A CIDADE NO BRASIL E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe que vos é necessário antes de vós te pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vem a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.